Ontem, o Vitor e o Mício falaram que o plano nacional de OT está para sair agora com um olhar dessa nova gestão. Mas tem dois pontos que continuam pendentes. A questão do Fistel e a definição, se serviço de valor adicionado ou serviço de telecomunicações. A Anatel mantém a posição. Internet das coisas é o que para a Anatel? Olha, eu sou apenas 20% dos vossos no Conselho, então eu não posso falar em nome da Anatel. Posso falar o que eu entendo nessa discussão? Eu acho que o IOT não é nem serviço de telecomunicações, por si só, nem serviço de valor adicionado. O que é o IOT? Você pode comprar um dispositivo e colocar na sua casa uma faixa não licenciada. A questão é que vários dispositivos de IOT operam em faixas licenciadas. E por operarem em faixas licenciadas, incide o Fistel. Agora, o que eu posso dizer, o que foi muito bom nesse evento aqui, é que nós contamos com uma comitiva muito expressiva de parlamentares. Aliás, o parlamento emprestou muito prestígio a esse evento ao termos aqui conosco senadores, deputados. E nós falamos de modo enfático com eles de que se houver Fistel aplicado sobre o IOT, esse ecossistema não vai surgir no Brasil. É tão simples quanto isso. E todos os parlamentares entenderam e disseram que estão dispostos a levar essa discussão adiante. Porque eu entendo que não pode realmente incidir Fistel sobre o IOT, sob pena do Brasil não lograr os ganhos de produtividade que decorrerão desse ecossistema. Mas, Joel, você não é SVA, 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 e o IOT é o quê? É um dispositivo que pode funcionar tanto numa rede licenciada quanto numa rede não licenciada. É um dispositivo que pode funcionar tanto no Brasil.